PH da 17, volta a putaria porra, volta a putaria porra Ô moleque sinistro! O big pra elas dançar não tem jeito, elas vai se jogar ao som das bravas aqui ó MC, M&R, canta fazendo as meninas vim perder a linha M&R tá cantando fazendo as meninas vim perder a linha Bata com muita força, xerequinha Tua amiga tá muito louca e tu também tá aqui em ela Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra MC, M&R, do ar, vai jogar xereca Olha para o DJ, vai jogando a xereca Pega o endereço no zap, joga no google maps Que você já sabe, brota hack na base pra matar nossa vontade Brota hack na base pra matar nossa vontade Pega o endereço no zap, joga no google maps Que você já sabe, brota hack na base pra matar nossa vontade Tô com muita putaria Tô com muita putaria Ô moleque sinistro Com a língua no seu grelinho, vou fazer tu gozar Com a língua no seu grelinho, vou fazer tu gozar Com a língua no seu grelinho, com a língua no seu grelinho Com a língua no seu grelinho, com a língua no seu grelinho PH da 17, tanta putaria porra, tanta putaria porra Ô moleque sinistro! O pig pra elas dançar não tem jeito Elas vai se jogar ao som das braba aqui ó MC Mieri canta fazendo as meninas me perder a linha Mieri tá cantando fazendo as meninas me perder a linha Mata com muita força, xerequinha Ela ataca com muita força, xerequinha Tua amiga tá muito louca e tu também tá querem ela Tua amiga tá muito louca e tu também tá querem ela Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra mim, CMN as duas, vai joga xereca Olha para o DJ, vai jogando a xereca Pega o endereço no zap, joga no Google Maps Que você já sabe, brota hack na base Pra matar nossa vontade Brota hack na base, pra matar nossa vontade Pega o endereço no zap, joga no Google Maps E você já sabe, brota hack na base Pra matar nossa vontade Tota putaria Ô moleque sinistro Se for daqui é longe, mando 99 pra você E se for daqui é longe, mando 99 pra você Tô doido pra te comer Tô doido pra te comer Eu tô com os parceiros Então chama as amiguinha Te deixo uma olhada Te leva ao delírio Te deixo uma olhada Te leva ao delírio Vou fazer tu gozar Com a língua no seu grelinho Vou fazer tu gozar Oi com a língua no seu grelinho Vou fazer tu gozar Oi com a língua no seu grelinho Cá língua no seu grelinho Cá língua no seu grelinho